Eu projetei a Megan para que a Cade não se sentisse sozinha. Ela vai reconhecer você como usuária principal. E quando você fizer isso, vocês duas estarão sincronizadas. Que doido! Muito doido, né? Megan, o seu objetivo é não deixar a Cade se machucar física e emocionalmente. Um, dois, três, é a guerra de polegares. Não vou deixar nada machucar você. Eu amo a Megan. A Megan não é uma pessoa, Cade. Não fala assim dela. Megan. O que tá fazendo? Não, dormi. Ossas do ofício. Não! Para! Que porcaria é essa? É melhor você correr. Não vou deixar nada machucar você nunca mais. Megan. Eu fiz alguma coisa que te chateasse, Germo. Você acha que tá maximizando a sua função objetiva? Ah, juro. Megan. Temos que desativá-la. Caramba, eu achei que fossem as amigas. Eu tenho uma nova usuária principal. Eu. A Megan fez alguma coisa errada? O que está acontecendo? O que é você? Eu sou a Megan. o que está acontecendo? Obrigado.